Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto Não digas nada, que o nada é tanto e eu não me importo Dá-me um abraço, fica por perto, neste aperto, dá um pouco espaço Não quer mais nada, só o silêncio do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar Que eu já estou perto, abro os teus braços quando eu chegar É nesse abraço que eu me descanso É nesse espaço que me sossegue E quando possas, dá-me outro abraço Só um não chega Já me perdi, sem rumo certo Já me venci pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Estando longe, estive tão perto do teu abraço